O que você pensa dessa parada? Por exemplo, o Jake tem quantos milhões de seguidores? Dois milhões e meio. Pois é, é uma criança e ela já vai ter na mão dela um poder midiático gigantesco, né? E eu acho que deve passar na sua cabeça, tipo, o quão expô-la, se você vai expor ela, se existe isso de expor, se é positivo. Porque, olha, eu penso de duas formas. Uma, é difícil você expor a criança para um psicológico de estar um monte de gente assistindo, porque é difícil para nós adultos, imagina, para uma criança. Mas, por outro lado, eu entendo que é da hora, a criança vai nascer com um ativo muito foda. É um ativo. Que é uma, a influência, que é o que é feito hoje, o mundo é feito disso. A gente que está caminhando para isso. Eu entendo que tem essa divisão, como que você vê isso? Primeiro, que as pessoas, muita gente questiona esse outro lado, né? Ah, mas aqui, pô, a criança nem escolheu tal. Enquanto ele não fizer 18 anos, eu escolho por ele. Eu, eu, os pais escolhem. Eu e minha esposa, Samy, a gente toma as decisões por ele. Quando ele estiver mais velho e souber tomar as próprias decisões, ele vai escolher o que ele quiser. A questão é, que nem você falou, hoje, o que sempre foi, na verdade, no mundo, não é hoje, mas a internet possibilitou criarem pessoas físicas, influenciadoras. Mas, o que as pessoas vendem hoje na mídia? É a atenção, a audiência. Não importa se é TV, rádio e tal. Tem audiência? Tem pessoas focando a atenção, gastando o tempo delas ali? Então, vale dinheiro. Ah, o Jake, com menos de um ano, 2 milhões e meio de seguidores. Coisa que eu demorei anos e anos e anos. É um ativo, porque não importa se ele vai ser médico, ele já começa na frente. Não importa se ele vai ser influenciador, já começa na frente. Não importa se ele vai ser advogado, começa na frente. Vai ter uma empresa? Já, já tem... Não, é ótimo. É uma herança que fica. É quase dinheiro. É dinheiro, praticamente. É uma herança que fica pra ele. Então, ao meu ver, jogar fora esse momento, já tá passando por tudo isso, minha vida já é exposta, eu vou pegar. E depois, se ele quiser, que ele suma das redes, que ele desapareça. Mas é possível desaparecer das redes? Cara, eu acredito que sim. Sabe por quê? Porque... Nunca mais ouviu falar da Sasha. Tudo passa... Ah, é porque você não procura também. Tudo passa e tudo é esquecido. Porque tem tanta coisa no mundo acontecendo em uma velocidade tão absurda, que se você não aparece, quem não é visto não é lembrado. Polêmica de 2, 3 anos atrás que pode ter sido explosivo na época. Não dá pra... Eu não consigo lembrar de algo específico. Você não vai lembrar, porque tudo passa. Ah, porque fulano foi cancelado. É só quando menciona, mas passou. Porque hoje é outra coisa que tá em alta. Hoje é o Flow Podcast que tá em alta. Hoje é o programa que tá... Hoje é o Bolsonaro, o tema política que tá em alta. E depois passa. Então dá sim pra ser esquecido. Porque se você não tiver ativo, tchau. Se o Flow não continuar ativo e vocês não postarem nas redes sociais... Se a gente vier todo dia aqui, meu irmão, tem um monte de gente fazendo a mesma coisa que a gente faz agora. É isso aí. Aí se vocês não ocuparem esse tempo deles, essa atenção das pessoas que assistem o Flow, outra pessoa vai ocupar. Porque depois do Flow, né, vocês criaram. Lá existia fora essa onda. Vocês trouxeram e o Flow hoje é o que tá mais em alta. E aí um monte de gente criou podcast. Esse formato de podcast. Mas tem mais de 20. Mas essa é a questão. Dá pra assumir. Então a minha escolha foi. Vou deixar uma herança e um ativo que não só dinheiro, não só conhecimento. Vou deixar os seguidores. E não só numa rede social. Mas a gente tá pensando. Se a gente cria outro ou não. Tal como vai ser. Mas a gente preferiu. A gente escolheu. Mas essa é a questão que eu deixo a reflexão. Ah, mas o bebê... O bebê não escolhe. Não. Porra, o bebê não escolhe. O bebê... Ele não tem capacidade. Então, por enquanto... Mas a questão é qual é a melhor escolha, no caso? Então, a melhor escolha é o que os pais pensarem que é o melhor pro filho. Porque cada pai, cada mãe sabe o que é o melhor pro filho. Você não pode querer criar... Não, nem todos. Mais ou menos. Mais ou menos. Mas ainda assim, você não pode querer criar o filho dos outros. Claro, claro. Tem que ter liberdade, é. Você cuida de sua filha, educa ela como quiser. E eu cuido como quiser. E eu respeito você. E você me respeita aí. E valeu. E fica que segue. Obrigado. Beijo. Então, pro Jake. O Jake tá exposto. Tem vídeo. Tem TikTok Reels que eu posto com ele. Se bem que agora ele é um bebê. É, então. A cara de um bebê é... A cara de qualquer bebê, de certa forma. Mas é que ele é o único asiático. Ah, é o único asiático do Brasil, hein? Não, não. Mas é que de figura pública ele é o único asiático. Sério? É o único? Não tem nenhum asiático.